O livro de Isaías, capítulo 45, no versículo 5, olha só o que diz, eu sou o Senhor e não há outro, preste atenção aqui, olhe para mim, ele fala assim, eu sou o Senhor e não há outro. Você não pode ser Senhor, eu não posso ser Senhor, Deus não criou o homem para o homem ser Senhor de si, Deus criou o homem para que o homem seja servo dele, entende ou não? Dependa dele, precise dele, confie nele. Mas hoje, o homem, ele quer ser Senhor de si mesmo. Confia na força do seu braço, na sua própria sabedoria. O homem, ele tem colocado a sua dependência em outras coisas. E isso, ele mostra quando ele aplica os seus esforços. Por exemplo, você quer saber se o seu casamento é importante? Basta você perguntar o quanto você se dedica a ele. Basta você avaliar quanto tempo você dedica para a sua esposa e quanto tempo você, esposa, dedica ao seu marido. Aí você vai saber se o seu casamento é importante. Aí você vai saber se realmente você valoriza o seu casamento. Se você quer saber onde está a sua fonte de dependência, basta você ver onde você aplica, em qual fonte você aplica as suas forças. Em primeiro lugar, basta você ver o tempo que você se dedica a uma coisa e a outra coisa. Você vai saber o que é mais importante para você. Aquele nadador, esqueci o Phelps, como é que era o nome? Michael Phelps, ele treinava oito horas por dia, de segunda a sexta-feira. Ele ficava oito horas dentro da piscina por dia. Você pode imaginar uma coisa dessa? Diziam que ele, inclusive, depois de nadar tanto, ele só ficava dentro da piscina, traziam para ele um prato de macarrão. Ele dentro da piscina, ele comia o prato de macarrão. Puro carboidrato, para dar energia para ele. Se tornou campeão, criou fama. Mas, o que adianta isso? A fama desse mundo passa, ou não passa? Então, ele diz, eu sou o Senhor. Nós não fomos feitos para sermos senhores. Nós fomos feitos para sermos servos. Servos de Deus. Isso tem que ser prioridade na nossa vida. Aí, ele fala, e não há outro. Não há outro Senhor. E aí, eu quero fazer aqui uma nota. Todos nós nos tornamos servos daquele ou daquilo que servimos. Por exemplo, se você serve as religiões, você é servo da religião. Eu não sirvo religião. Eu sirvo a Deus pela orientação de sua palavra. Se você serve o pecado, você entrega seu corpo para o pecado, para o adultério, para a mentira, para o engano, para os vícios de drogas, pornografia, álcool. Então, você é servo desses vícios. Servo do pecado. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Senhor. Não há outro. Ele fala assim, fora de mim não há Deus. É o Criador falando. Fora de mim não há Deus. Você sabe que a palavra Deus significa ser que é adorado. Ser que é adorado. Se o que você adorar, aquilo se torna o seu Deus. Mas ele diz, fora de mim, o Criador. Ele diz, não há Deus. Aí depois ele diz, para encurtar. Ele fala assim, olha, eu te singirei, ainda que tu não me conheças. Aí ele fala, para que se saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, quer dizer, desde o nascer do sol até o se pôr do sol, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele afirma, ele vai enfatizando. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Quando você fala com uma criança assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso, por que você procede assim? Por quê? Porque criança, é difícil, não é? Você fala para ela, não faz isso, daqui a pouco ela vai lá e não coloca a mão na boca do pitbull. Daqui a pouco está lá ela passando a mão na boca do pitbull. É ou não é? A criança é inocente, a criança não vê o perigo. Então você tem que estar insistindo, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Deus às vezes encontra crianças. Crianças. Você sabe que criança não pensa. O homem e a mulher têm se tornado, diante de Deus, igual criança. Por que não pensa? Criança, ela vive pelos instintos dela. Sim ou não? Pelos instintos dela. E tem muito homem e mulher que também está vivendo pelos seus instintos. Ele fala depois, no versículo 6, Ele fala assim, ó. Versículo 6, meu filho. Ah, está aí. Então ele fala assim, ó. Eu formo a luz. Hum, agora vai ser complicado. Eu formo a luz e faz o quê, pessoal? E crio as trevas. Eu faço a paz. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Aí tem gente que fala assim, bispo. Não, Deus não cria o mal. Deus não cria trevas. Está bom. Está bom. Deixa eu perguntar para você. Quem criou o inferno? Quem fez o inferno? Foi o diabo, não. Foi o diabo, não. Deus criou o inferno. Eu estou falando de Bíblia para você. Agora, se você quer viver apoiando a sua fé em fábulas, em filosofias de homens, vá em frente. Mas eu estou falando para você de doutrina de Jesus Cristo. Palavra de Deus. Ele criou o inferno. Deus criou o inferno. Quem enviou as pragas na terra do Egito? Por quê? Não, não. Pensa aí. Você que conhece um pouco de história. Pensa aí. Por que ele lançou pragas na terra do Egito? Porque ele queria? Porque ele gosta? Não, Deus não gosta disso. Ele não gosta. Ele não quer fazer isso. Mas por que que ele enviou as pragas? Sabe por quê? Porque faraó se achava senhor. Deus falou para Moisés. Vai ao Egito. Diga a faraó que está escravizando o meu povo. que deixe sair meu povo da terra do Egito. Moisés foi. Moisés chegou lá e falou assim, ó. Assim diz o senhor. Deixar ir o meu povo. Liberta o meu povo. Faró disse assim. Quem é o senhor? Eu não conheço esse senhor que você vem me apresentar. Ah é? Então tu vai conhecê-lo agora de outro jeito. Deus enviou as pragas na terra do Egito, as trevas, porque ele encontrou resistência à sua palavra. Deus encontrou um homem soberbo, arrogante, um homem irreverente ao Criador. Então ele viu as pragas. No livro de João, capítulo 3, coloque aí. Se você acha que eu estou falando de Velho Testamento, no versículo 36, coloque aí por favor. Olha só. Está escrito assim. Aquele que crê no Filho, o que tem? Tem vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida. Aí diz o que aí, pessoal? A vida. Então você acha que quando eu falo de que Deus cria trevas, faz o mal, você acha que eu estou falando de época da lei e não da graça? Então está aí a graça. Quem crê no Filho, tem a vida. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Está aí. Está aí. Aí volta lá em Isaías. Então ele fala assim, versículo 45, 8, 6 até 8, ele fala assim, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Faço todas estas coisas. Isso aqui, eu pergunto, gera temor dentro de você? Nasce temor dentro de você? Porque, olha para mim, se não nasce, amigo, amiga, você está pior do que eu imaginava. Você está pior do que eu imaginava. Pior. Se você ouve essas palavras com desdém, dá de ombros, você está pior do que eu imaginava. pior. Aí ele diz, destilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E ao mesmo tempo frutifique a justiça, eu, o Senhor, o que, gente? As criei. Onde eu quero chegar? Olhe para mim. Onde eu quero chegar? Quando Deus criou o homem, assim era. Ele era o Senhor e o homem era o quê, gente? Era o servo. Deus era o Senhor e Adão e Eva eram servos. Mas o que fez o diabo? o que fez Satanás? Satanás, ele trabalhou para colocar Adão e Eva contra Deus. Inclusive, o nome Satanás no grego significa acusador, difamador, caluniador. quando uma pessoa levanta uma calúnia, ela está colocando alguém contra outro. Não é assim? Não é assim? Alguém chega para você e fala assim, eu ouvi a Maria dizer isso, isso e isso de você. O que ela está fazendo? Levantando uma calúnia, muitas das vezes, porque aquilo não é verdade. Está colocando uma pessoa contra a outra. esse é o trabalho do diabo. Ele coloca o homem contra Deus e, consequentemente, o homem estando contra Deus, naturalmente, como é que vai ficar Deus com relação ao homem? Você tem medo de responder? Hã? Vai ficar a favor ou contra? Ah, meu caro, sabe qual é o problema? desculpa. Você tem que despertar para o senso de justiça. De justiça. Você tem que sair de uma fé emotiva, uma fé sentimento e começar a usar uma fé racional, uma fé que pensa com a palavra de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia deixa claro que o homem que abandona o Senhor, o homem que vira as costas para o Senhor, perde o favor do Senhor. O apóstolo, o apóstolo Pedro, ele diz assim, Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. está lá escrito, está lá escrito, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Tem que se humilhar aquele que é soberbo. E o diabo, ele trabalha com esse objetivo, ele trabalha para encher o coração do homem de orgulho, de vaidade, de arrogância, para o homem fazer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Jesus disse assim, Jesus disse assim, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, depois você lê, Jesus disse assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Quando é que meus olhos são bons? Meus olhos são bons quando os meus olhos e também o meu coração estão aliados à vontade de Deus. Meus olhos aí são bons, meu coração aí é bom, estão alinhados com a vontade de Deus, alinhados com a palavra de Deus. Deus disse não, é não, Deus disse sim, é sim. Então, todo o meu corpo será luz, mas a partir do momento que os meus olhos, meu coração começa a se inclinar para a minha própria vontade, o que Deus diz não, eu digo sim, e o que Deus diz sim, eu digo não, então em mim haverá trevas. Deus quer ser exclusivo, Ele quer ser único, Deus, Ele quer ser o seu Senhor, mas Ele somente vai ser o nosso Senhor se nós nos colocamos como servos. O servo obedece, o diabo usou uma serpente, hoje o diabo usa a internet, hoje o diabo usa a televisão, ele usa filme, ele usa novela, hoje o diabo usa a escola, professor, ele usa os filósofos, eu estava falando para o meu amigo esses dias, a internet tem o seu lado bom, quem concorda comigo? Tem ou não tem? Sim ou não pessoal? É um avanço, mas ela tem um lado muito mal, porque, poxa, eu posso falar gente? qualquer tolo fala hoje pela internet, qualquer tolo fala, houve o tempo que para alguém falar ele tinha que ter conteúdo para falar, ele tinha que ter um diploma para falar, ele estudou, hoje não, vai lá para a internet, uma mulher com dois maridos e fala assim, a gente vive muito bem, eu durmo no meio dos dois e enche de like, você sabe o que eu estou falando, não sabe? Quer dizer, qualquer tolo fala, e tem gente que faz assim, que bonito, que bonito, ele quer ser o senhor, o senhor, ele quer que nós sejamos o seu servo, amém?